Oi turma, eu sou o professor Soltes, vamos comentar um pouquinho sobre centro de gravidade para complementar o nosso curso, nossas aulas sobre equilíbrio de corpos extensos. Veja bem, num corpo linear retilíneo, o centro de gravidade está exatamente no ponto central da peça, se esta peça for homogênea, tá? Claro, de maneira geral, no vestibular as peças serão homogêneas. O centro de gravidade, só para lembrar, que ele estaria, neste caso, um pouquinho deslocado aqui para a esquerda, tá? Então, entenda que o centro de gravidade, ele pode estar fora da parte maciça, fora da parte maciça. Num círculo, num disco circular, ou até mesmo num anel, como esse anel aqui, nós temos o centro de gravidade aqui no centro da circunferência. No caso de um quadrado ou um retângulo, né? Eu digo quadrado se o A for igual a B, no retângulo se A for diferente de B. O que nós vamos fazer? Vamos traçar aqui as diagonais, as diagonais. Este seria, então, o centro de gravidade desta figura. Lembrando que ele está a uma altura B sobre 2, né? Esta medida aqui daria B sobre 2, tá? Como desta na horizontal, nós teríamos aqui A dividido por 2, exatamente no meio da peça. Antes de entrarmos no triângulo, vamos analisar esta figura maciça. Então, nós sabemos que o centro de gravidade estaria aqui. Se você fizer um tracejado, passando pelo um ponto qualquer aqui, onde você imaginaria o centro de gravidade, você pode perceber que a concentração de massa é maior na parte de baixo do que na parte de cima, né? Por isso que esse centro de gravidade estaria um pouquinho deslocado abaixo do centro geométrico da peça. E, mais uma vez, fora da peça equilibrando A. No caso do triângulo, que é o que tem caído muito, prestem, então, atenção, é o seguinte. No caso do triângulo, eu vou traçar, pegar aqui, ó, o ponto médio deste segmento, o ponto médio deste segmento e o ponto médio deste segmento. O ponto médio vamos chamar de M, N e P, tá? Traçando essas retas, ligando ao ponto médio, nós temos as medianas, tá? Mediana é um segmento que sai do vértice do triângulo e encontra o ponto médio do segmento oposto. Então, aqui, nós temos no encontro das medianas, nós temos um lugar geométrico que a própria letra é, vai lembrar o centro de gravidade. Este ponto aqui, ó, este encontro aqui é chamado centro de gravidade, CG ou baricentro, tá? Então, aqui, nós temos, deixa eu pegar a caneta aqui um pouquinho melhor, aqui nós temos o baricentro. Turma, uma questão que tem caído muito também é a seguinte, ele pergunta qual corpo tende a tombar e qual desenho ou a peça estaria no momento do tombamento ou haveria uma grande, uma tendência ao tombamento. É assim, ó, vamos traçar, então, novamente o centro de gravidade desta peça, por exemplo, tá? Unindo como aquele exemplo do quadrado e do retângulo que eu dei. Vamos supor que o centro de gravidade caia neste ponto aqui e esta força, que é a força peso do corpo, tá vendo? Força peso da caixinha, ela ainda está no limite da base da caixa, ó, esta não é a base. O segredo do tombamento é que a força não passe da base, como aqui, ó. Se nós fizermos um desenho das duas diagonais, né, e nós fizermos aqui o traçado da linha vertical, que é a força peso, repare que, nesse caso, a força peso, ela está fora da base. Obviamente, a situação de tombamento está para esse item B. Aqui, vamos pôr, item A e item B. Qual é a situação de tombamento? A situação de tombamento é aqui, ó. Por quê? Porque a linha do centro de gravidade, a força peso, está fora da base de apoio. Preste atenção, meu filho, preste atenção, por favor, meu filho. Turma, então, vamos finalizar a parte de estática de corpos extensos. Vejam bem, ó, aqui nós temos uma pedra e eu pergunto qual é a força necessária para o equilíbrio deste sistema. Aqui nós temos uma barra, uma barra homogênea. Então, primeiramente, vamos traçar o centro de gravidade. Opa! E antes de traçarmos, nós vamos traçar o centro de gravidade? E esta barra, ela possui massa N. Então, ó, o centro de gravidade desta barra... Aqui. Tá? Vamos alinhar aqui. Só faltou colocar a massa da barra, tá? Nós vamos colocar agora a massa da barra. Então, este é o centro de gravidade da barra. Se este é o centro gravitacional, nós temos o peso da barra exatamente aqui, tá bom? Vamos chamar de PB. Obviamente, este centro de gravidade está a 5 metros da extremidade. Então, nós temos aqui 5 metros da extremidade o peso da barra. Tudo bem? Então, tá jóia. Vamos colocar aí uma barra de massa. Então, eu vou colocar massa barra homogênea de massa igual a 10 kg. Então, massa da barra, 10 kg. Tá? Então, qual é a situação? Nós temos uma barra de massa M 10 kg. Temos aqui uma pedra apoiada nesta posição. E a pergunta é, qual é a força necessária nesta direção para que a barra fique em equilíbrio? O que nós temos que fazer primeiro? Primeiro, não necessariamente primeiro. O que eu quero é assim. Vamos traçar, vamos fazer o somatório dos momentos e o somatório das forças. Tá? Isso que eu queria dizer. Então, você pode somar as forças e somar os momentos. Vamos fazer o somatório dos momentos igual a zero primeiro? Somatório dos momentos de todas as forças e vamos igualar a zero. Vamos ver o que nós vamos encontrar? Primeiro ponto, para tirarmos a força normal aqui. Então, nós temos aqui a normal do apoio que é para cima, vertical para cima. Esse apoio, então, é a normal do apoio. Vamos chamar simplesmente de N. Perpendicular aqui a barra, porque a barra está na horizontal. Nós temos aqui o peso de B, o peso da pedra, o peso da pedra apoiado em B. Peso da pedra eu vou chamar de P. Vamos chamar de PP, tá bom? Para facilitar para você. Peso da pedra. Outra coisa, precisamos das componentes da força, tanto na horizontal como na vertical. Vamos pegar a componente vertical, visto que esse Fy é que eu vou utilizar no cálculo dos momentos. Esta força horizontal, ela simplesmente puxa a barra para a esquerda. Como esse ponto aqui é fixo, isso não vai alterar o equilíbrio da barra. Então, essa força horizontal, ela vai equilibrar com uma força horizontal aqui do apoio, que vai estar contrário. Como esse pino é fixo, então, isso aqui continuaria, de qualquer forma, equilibrado na horizontal. Então, preste atenção. Vamos fazer o somatório dos momentos das forças? Então, eu vou entrar com Fy. Vamos entrar com Pb, peso da barra. Vamos entrar com o peso da pedra. E, simplesmente, eu vou eliminar a normal, porque eu vou colocar o polo de rotação exatamente aqui. Então, vamos colocar aqui ABC. Então, outra coisa que você precisa saber é que o C é o polo. O C é o polo de rotação da barra. Como eu coloco o polo aqui, o braço da normal é igual a zero. Então, vamos lá? Primeira coisa, ou melhor, mais uma coisa, antes de colocar o então, é adotar o sentido de rotação da barra. Então, vamos ver? Eu vou adotar no sentido horário positivo, tá? Vamos começar? Então, veja bem. Fixei aqui no polo, não é verdade? Então, vamos lá. O peso da barra. O peso da barra faz a barra girar no sentido horário. Então, esse momento é positivo. Então, eu vou escrever. Peso da pedra. Desculpa, vamos voltar aqui. O peso da pedra faz com que essa barra gire no sentido horário, não é verdade? Então, vamos lá. Peso da pedra. Peso da pedra. Vezes o braço. Esse braço aqui é de 3 metros. Essa distância aqui, 3 metros. Então, eu vou fazer vezes o braço. Vamos colocar braço da pedra. Depois, eu substituo os valores, tá? Então, aqui nesse ponto, ó. Peso da pedra vezes o braço da pedra, que eu já vou substituir, tá? Girando no sentido, mais uma vez, horário. Ficaria positivo. Agora, vem pra cá. É esse apoio aqui, o peso da barra. Vamos lá? Então, vai ficar. Peso da barra faria a barra girar no sentido anti-horário, negativo. Então, vamos fazer. Menos o peso da barra. Vou escrever barra pra você não confundir com esse aqui. Peso da barra vezes o braço. Pera aí. Se essa medida é 5 e essa medida é 5, o braço aqui mede quanto? Turma, vamos pensar? Quanto que mede o braço aqui? 2 metros, né? 2 metros. Então, ficaria o braço da barra. 2 metros que eu vou substituir daqui a pouquinho. Vou colocar a forma algébrica primeiro, que é letras e números. São as letras e os números. Já vamos substituir. Agora, peguem aqui, ó. Vamos lá. Esse ponto fixo. Esse Fy faz com que a barra gire no sentido anti-horário. Então, vai ser menos Fy vezes o braço. Turma, qual é o braço aqui desta força Fy? Se aqui nós temos 10 metros e aqui é 3, então o braço da força Fy vale 7, né? Então, simplesmente eu vou escrever braço By. Agora que eu já falei dos valores, fica mais fácil para a gente substituir. Mas, antes de mais nada, o que é peso de algo? Peso da pedra. Não é massa da pedra? Massa da pedra vezes a gravidade? Então, vamos ter assim, ó. O que é peso da barra? Não é massa da barra vezes a gravidade? Vezes o braço da barra e não muda mais, não. Braço da barra. Só um detalhe, ó. Quem é o Fy, turma? Fy é F seno de teto. Estou separando do 30 graus. Então, é seno de 30 graus, né? Então, é F seno de 30 graus. Vamos devagar, ó lá. Fy vai ficar F vezes seno de 30 graus. Vezes o By, que eu já vou substituir novamente, que a gente já falou, a gente já sabe. Igual a zero, tá? Então, vamos lá. Qual é agora, organizado isso daqui, agora, qual é a massa da pedra? Aqui é a massa da pedra. A massa da pedra, 40 quilogramas. Então, eu vou escrever 40 quilogramas. O G é 10. Qual é o braço da pedra? 3 metros. Então, eu escrevo aqui, 3 metros. Agora, qual é a massa da barra? Massa da barra? Ah, professor, massa da barra, 10 quilogramas. Então, eu vou substituir aqui, ó. Massa da barra, 10 quilogramas. O G é 10. O braço da barra que eu estou usando, 2 metros, porque aqui é o peso da barra até o apoio, tá? Essa força concentrada no centro de gravidade, o peso da barra concentrada aqui, 2 metros. Então, braço da barra, 2 metros aqui. Vamos pôr a setinha para te facilitar. Menos. A força é a que eu estou querendo saber. Seno de 30 graus é meio. Seno de 30 é meio. E o braço da força Y, quanto era mesmo? Aqui, quanto deve ser, ó. Esse pedaço é 3. O total é 10. Olha aqui embaixo, tá, turma? 10, ó. Tudo isso mede 10. Então, aqui não mede 7? Então, vai ficar vezes 7 igual a 0, tá? Muito bem. Agora, eu vou fazer essa conta. 400 vezes 3, 1.200. Menos. 10 vezes 10, 100. Vezes 2, 200. Menos 200. Menos, aqui, turma, 7 dividido por 2, 3,5. Então, vai ficar 3,5. Vamos fazer assim? Antes de colocar os 3,5, deixa na forma de fração, que pode ser que a gente faça, pode ser que a conta fique fácil. Então, eu vou colocar F vezes 7 sobre 2, tá? Isso igual a 0. Vamos continuar a conta lá em cima. Vou apagar a lousa. Turma, então, antes de terminarmos essa conta, vamos só relembrar alguns conceitos. Conceito de momento, que é força vezes braço. Então, não vou nem escrever, vou falar, tá? Porque o aluno pergunta assim, professor, mas e a normal? Não apareceu aqui? É porque o momento é força vezes o braço, que é a distância da linha de força até o polo. Então, esta força peso da pedra tem braço, o peso da barra tem braço, a força Fy tem braço. Outra coisa, a força normal, ela passa pelo polo, então o braço dela é 0. Na hora que eu calculo normal vezes, ó, normal vezes o braço e o braço é 0, vai dar 0. Mas não é que a normal não exista, né? Por favor, claro que a normal existe, não tem. Então, vamos lá. Eu vou passar o F somando para o lado direito. Então, ficaria F vezes 7 sobre 2, não é verdade? Igual, igual a 1.200 menos 200, já ponho aqui 1.000 direto, né? Vou passar o 2 multiplicando e o 7 dividindo, tá? O 7 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, nós temos F igual o 2 que está dividindo F, vai passar 2 vezes 1.000, 2.000. Agora, nós vamos dividir 2.000 dividido por 7, tá? Então, o resultado disso será? Turma, então, fazendo essa continha, nós chegamos no valor aproximado 285,7. Vamos colocar aproximadamente 286 newtons. Agora, veja bem, vamos analisar uma coisa com o bom senso. Primeiro ponto importante. Não esqueça que esta força multiplicada pelo seno de 30 que dá o Fy. Mas nós achamos realmente o F, tá, turma? Não confunda que eu não achei o Fy nem o Fx. Eu achei direto o F, visto que nós fizemos a conta. F vezes o seno de 30. Aí sim, se ele perguntasse para você quanto que é o Fy, você faria este número vezes seno de 30. F seno de 30. Seno de 30 é meio, daria metade disso, que daria 143, tá? Uma outra coisa importante é que se eu fizer uma analogia disso daqui com a massa, ó, o peso, uma força peso, se isso daqui fosse força peso, não ficaria massa vezes gravidade, que é 10? Então, massa vezes 10 igual a isso. Se eu passar o 10 multiplicando, fica 28,6 kg. Olha que interessante. Nós temos uma peça aqui, uma pedra de 40 kg. E o peso que equilibra aqui, essa força aplicada aqui, é em torno de 30 kg. Turma, rapidinho agora, ó. As três alavancas que têm caído muito no Enem, ó. Interfixa, a fixação é feita entre a carga e a potência. Aqui eu estou aplicando uma força para levantar essa carga, tá, ó. Então, o apoio está no meio, ó. Interfixa, interfixa, fixar no meio. A interresistente, resistência vem da carga. A carga está no meio, ó. Então, lembra disso, interresistente. Aqui está um carrinho de pedreiro, tá vendo, ó. Apoiado nesse ponto, aqui é a minha força interresistente. Lembra, resistência é a carga, tá. Interpotente. A força que eu estou aplicando é aqui, entre o apoio e a carga. Imagina um guindaste ou um caminhão. Isso daqui pode ser um pneumático que está fazendo uma força para levantar essa carga, tá. Olha aqui, ó, tá vendo? Interpotente. A potência está no meio. Então, qualquer modelo que você estiver vendo, você analisa onde está a carga, onde está o apoio e onde está a força. Aplicada que seria a potência.